Está na hora de ficarmos a conhecer mais uma área de interesse da Universidade Europeia. Vamos falar com os professores setores, que é assim que eu digo. Carlos Rosa e Manuel Menezes Sequeira. Vamos embora. Uma grande salve de palmas para eles. Muito bem-vindos ao Curto Circuito. Olá, muito obrigado. Como estão? Muito obrigado por terem vindo. Vocês estão em representação da área de Tecnologias, Artes e Comunicação, não é? Exatamente. Como é que é? Há muita gente a procurar esta área. É uma área muito procurada na Universidade Europeia ou não? É uma área emergente da Universidade Europeia. Portanto, nós consideramos que somos da escola de fronteira da Universidade. Portanto, é a escola onde nós podemos ligar as áreas criativas à tecnologia. Portanto, e com os projetos que temos em carteira, nomeadamente com a implementação do novo modelo académico, vamos poder finalmente tirar partido de tudo o que a tecnologia e de tudo o que a criatividade podem dar ao mundo. A tecnologia é sempre uma área tramada porque uma pessoa, se não está em cima de tudo o que está a sair e se não vai atualizando o computador, eu digo isto porque o meu está a morrer. Se quiserem oferecer um. Mas nós não vamos ajudar. Ah, queria tanto um computador. Não, mas a tecnologia é sempre uma área que uma pessoa está sempre em cima do que está a acontecer porque de uma semana para a outra chega uma câmara melhor ou etc, etc, é uma área tramada de acompanhar, certo? Usando a tua expressão, eu acho que é uma área duplamente tramada. Porque é tão tramada pelo que estás a dizer e tem ainda um outro problema, ou pelo menos nós achamos que é um desafio. Estima-se que nos próximos anos as áreas das tecnologias vão ter maior oferta do que aquilo que vai ser a procura por parte dos novos ex-alunos, portanto eles vão acabar os seus cursos e não, ou seja, vai haver um déficit de gente nestas áreas. Portanto, nós estamos a trabalhar no sentido de conseguir colmatar essas áreas e não só em Portugal, portanto nós estamos dentro de uma rede internacional, portanto nós somos, não vou poder mentir e não me vou poder enganar, portanto são mais ou menos 80... Não tem mal, como isto não é indireto, podes dizer que nós depois cortamos. Claro, corta no fim. Sim. Somos 80 instituições no mundo inteiro, portanto... Trabalham com 29 países. Trabalhamos com 29, podias fazer parte da equipa, podias fazer parte da equipa. E nós de facto temos esta vantagem que é colocar os nossos estudantes no mundo antes deles serem profissionais, porque nós temos uma série de projetos... Têm logo essa experiência. Exatamente, nós temos uma coisa muito divertida que são os dual courses em que temos alunos, por exemplo, em Berlim ou em Auckland, na Nova Zelândia, a trabalhar em conjunto connosco em aulas colaborativas, com projetos colaborativos, com professores à distância. Nós temos os nossos, eles têm os deles, mas no fim aquilo é uma aula gigante com dois professores e duas turmas, digamos que globais. Muito bem, entretanto, ainda não disseste nada, vou ter que te fazer uma pergunta, que estás aí sentado neste tempo a julgar que não ias responder a uma pergunta, mas vou te fazer uma pergunta. Eu estava aqui cheio de vontade de dizer que daqui a... em 2020 vão faltar cerca de 850 mil profissionais das tecnologias de informação, é um bocadinho por aí também, que nós estamos... Vão faltar, ou seja, o mercado está... Na Europa, só na Europa, sim. É uma área de trabalho. Pelo menos é, são as direções que são feitas. Que tipo de licenciaturas é que são disponíveis nesta área? Na Universidade Europeia temos quatro licenciaturas na área das tecnologias de informação. Temos uma licenciatura, duas licenciaturas pós-laborais, que são informática de gestão e sistemas de informação web e multimédia. Temos uma licenciatura clássica, digamos assim, que é a engenharia informática. E temos uma licenciatura global, que é a Games and Apps Development. Eu adorava falar sobre isso, porque eu estive a investigar isto. Eu acho que vou tirar esse curso da Universidade Europeia, que é um curso de Games and Apps... Vá ter a boa para passar agora o número de telefone da Universidade. Já digo, por acaso, já temos aqui, olha, está aqui o número de telefone, mas eu já vou dizer no fim, eu vou relembrar no fim. Como queres fazer o curso, é uma forma de... Sim, exatamente, liguem já para o 808, 203, 544, se querem tirar o mesmo curso que eu. Mas Games and Apps Development, ou seja, isto é um curso onde uma pessoa aprende a desenvolver não só videojogos, como também aplicações para telemóvel. Ou seja, são as pessoas que se tirarem este curso, daqui a uns anos vão estar ricos, não é? É suposto, sim, claro, é garantido. Ah, já há muito mercado cá em Portugal? Não, não quero mentir. É garantido porque vocês trabalham com 80 instituições e 29 países. Portanto, uma pessoa, alguns vai parar de 70. Não, mas é um curso que tem algumas particularidades interessantes, é ensinado em inglês desde o início. É aquilo que se chama Project Based Learning, portanto é sempre assento em projetos. Durante todos os semestres, em todos os semestres do início até ao fim do curso, há uma unidade curricular, uma disciplina, que é projeto para a qual contribuem todas as outras disciplinas desse curso. É um curso que tem um período, um semestre de internacionalização obrigatório, que pode ser realizado de várias formas, já falaram aqui antes de dois programas que nós temos à disposição dos alunos, que são o Erasmus, que é mais conhecido, e o Garcilaso, que é específico do Grupo Laureate. Ok. E tem também uma parceria com uma universidade na Nova Zelândia, a Media Design School, na qual os alunos podem realizar um semestre num curso que é o equivalente, digamos assim, ao nosso de cá. Além disso, ainda conseguimos uma parceria também com uma escola em San Diego, no qual os nossos estudantes que queiram enveredar no fim de três anos a aprender desenvolvimento, ou seja, como programar jogos e aplicações que queiram enveredar um bocadinho, conhecer um bocadinho melhor toda a área da arte para jogos, podem fazer uma especialização nessa escola. Que maravilha, portanto, começam aqui, tiram o curso na Universidade Europeia e depois vão especializar-se e acabaram o curso durante um semestre. Noutros países. Não, quer dizer, este estudante pode inclusivamente reunir estas duas experiências, portanto, ele pode fazer o quinto semestre na Nova Zelândia, regressa a Portugal para o sexto semestre para se voltar a despedir dos pais para ir mais três meses para San Diego. É uma rebalderia, não é? Internacional, digamos. É uma boa rebalderia internacional. Sim, senhora. E na arte, já falámos aqui de arte e já falámos aqui de tecnologia, na área da comunicação, jornalismo, marketing, relações públicas, que não são aqueles que arranjam entradas para as discotecas, também é uma relação pública a sério. Que tipo de licenciaturas e que tipo de áreas é que existe na área? Portanto, nós temos a nossa grande licenciatura nessa área, são as ciências da comunicação, que se caracteriza por ter uma forte imersão, uma grande colaboração com empresas da área da comunicação. Portanto, temos os nossos estúdios muito bem equipados e a maior parte das aulas são dadas ou são lecionadas em, digamos que em ambiente quase real. O que é comum, não só às ciências da comunicação, mas a todas as licenciaturas da escola, principalmente desta escola, é o facto de nós podermos contar com profissionais que vêm do mercado, que nos ajudam de duas formas. Uma forma é estarem connosco dentro da aula. Portanto, lançam briefings reais e fazem uma espécie de comissário de projeto. É a melhor preparação de todas para depois para o mercado de trabalho. Porque vocês na Universidade Europeia têm os dois lados mais importantes, que é durante as aulas as parcerias, palestras, etc. E depois, mesmo quando uma pessoa acaba um curso, seja para ir para uma universidade no estrangeiro, completar essa educação ou com as parcerias que têm com as empresas onde podem depois estagiar, etc. Ou seja, vocês nunca deixam uma pessoa mal preparada. Temos ainda um terceiro lado, o que eu acho que é muito divertido. Ok, e que nos deixa mal preparados, porque eu ia se mal disso agora. Obrigadinho, seu setor. Obrigado, setor. O terceiro lado é o nosso LPA. Portanto, é um Laureate Professional Assessment que, resumidamente, o que faz é mede o aluno à entrada e mede o aluno à saída. Portanto, há aqui uma... Porque nós acreditamos que os alunos, os alunos de jogos, os alunos de ciências de comunicação, os alunos de engenharia, os alunos de direito, os alunos de gestão, para além do ensinamento que lhes é facultado durante todo o período do seu curso, há uma série de competências que são transversais, que faz de nós profissionais. Ok. Liderança, communication skills, ou seja, há aqui uma série de pequenas, que nós entendemos que são grandes valências. E são. Depois do mercado de trabalho, depois esse nosso... que vamos dotar os nossos alunos com essas soft skills transversais, que são medidas à entrada e à saída, e no final o aluno, para além do seu diploma... Que é o LPA. Exatamente. Que maravilha. Se estás indeciso em relação ao teu futuro, que curso é que queres tirar? europeia.pt, ou então tens uma linha de apoio, agora que eu ia dizer o número de telefone, tens uma linha de apoio 808, 203, 544, epá, e decides o teu futuro, e vais acabar em San Diego, numa rivaldaria internacional. Que é uma boa maneira de descrever isto. Antes de acabar, antes de acabar... 30 segundos, antes de acabar em San Diego, acho que era divertido passarem pelos nossos campos, agora no dia 18, em que vamos ter o sábado, vamos ter o Open Day, com aulas de programação gratuitas, com o Coder Doge, umas coisas divertidas na área da comunicação, e agora que acabaram o exame, saíram as notas em uma altura fantástica. Para estar muito bem disposto, ou muito mal disposto, não é? Exatamente. Maravilha, sim, senhora. Muito obrigado por terem vindo, europeia.pt, e descobrem tudo, ou no dia 18, o Open Day da Universidade Europeia. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, Mara. Obrigado, Mara. Obrigado, Mara. Obrigado. 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 Obrigado.